Olá, meu nome é Roberto Mohamed e o saber direito dessa semana é sobre previdência complementar. Na aula de hoje, a quinta e última aula dessa semana, nós vamos falar sobre os benefícios pagos pelos fundos de pensão e a responsabilidade pelo pagamento nos casos de portabilidade da reserva e de comunicabilidade das reservas. Nós estamos com os nossos alunos Lício, Tainara e Tiago aqui para virem à aula e fazerem as perguntas no caso de dúvidas e se você em casa tiver alguma dúvida sobre essa aula ou sobre as aulas anteriores, escreva para nós, saberdireito.stf.jus.br, indicando o professor Roberto Mohamed e o curso de previdência complementar e a gente envia a resposta para você. Como nós dissemos na última aula, na primeira aula, quando nós falávamos das diferenças entre o sistema aberto e o sistema fechado, vocês vão se recordar que eu dizia que tudo que você contrata no plano de previdência aberta é pago, cria, gera um adicional na sua contribuição ao plano que não vai integrar a sua reserva matemática para efeito de cálculo de benefício depois da concessão. Não é o que ocorre com os fundos de pensão, não é o que ocorre com o sistema fechado. No sistema fechado, justamente por ele ser auxiliar da previdência pública, da seguridade social, ele tem os mesmos benefícios, exatamente os mesmos benefícios pagos pela previdência pública. Existe uma razão para isso. Imagine você, a razão de ser do fundo de pensão é que você não sinta a diferença entre o que você ganha na atividade e o que você vai ganhar na sua inatividade, na sua aposentadoria. Agora, imaginemos que durante o seu trabalho, durante um determinado dia, você sofre um acidente de trabalho na empresa. Você recebe uma cátia, é encaminhado para fazer a perícia no INSS, o benefício é concedido, mas dentro dos limites da previdência social. O fundo de pensão, que cabe a ele complementar a sua aposentadoria, vai fazer a mesma coisa. Ele vai suplementar o quê? O seu auxílio acidente. Isso, inclusive, algumas empresas tratam como pertencendo a ela. Como vocês lembram, eu falei lá atrás de complementação de aposentadoria e a diferença para a suplementação paga pelos fundos de pensão, que a complementação é paga pelo empregador. Existem alguns empregadores que não têm a complementação de aposentadoria, mas criaram benefícios parecidos, como, por exemplo, a complementação do auxílio-acidente, não do auxílio-doença. Por quê? Porque o auxílio-acidente implica no grau de responsabilidade do próprio empregador, muitas vezes. Então, empresas privadas, principalmente, têm a figura dessa complementação de auxílio. O funcionário vai ao INSS, faz a perícia e, se o benefício for inferior ao seu salário, o empregador complementa a diferença do auxílio-acidente. Normalmente, quem faz isso são os fundos. Raros os casos, o próprio empregador faz diretamente ao seu empregado. No caso dos fundos de pensão, a concessão obedece uma regra simples. Concedido o benefício pelo INSS, o auxílio-doença ou auxílio-acidente é pago imediatamente. Por quê? Eu tenho aqui o benefício concedido da Previdência Principal, da Previdência Pública, o suplemento, o complemento vem imediatamente após a sua concessão. Eu não preciso me submeter a uma nova perícia, eu não preciso me submeter a todo o trâmite burocrático. A concessão do benefício principal já me leva à concessão do benefício suplementar. Isso sempre ocorre. Uma outra questão aqui é quais são os elementos de cálculo dos benefícios. Como eu falei que os planos de Previdência do Fundo Fechada levam em conta, no caso do benefício definido, as suas contribuições, mas as médias das suas contribuições, não totais, mas apenas de um período, justamente aí é que você determina se o seu benefício vai valer a pena ou não, melhor momento de aposentadoria ou não, justamente fazendo as simulações disso. Por quê? Porque muitas vezes o reajuste do plano do fundo de pensão ocorre em um determinado mês do ano. O reajuste do INSS ocorre em outro. Dependendo do período em que você vai se aposentar e leva a carta de concessão ao fundo de pensão para que ele faça o cálculo da concessão da aposentadoria, você sai prejudicado. Isso é uma das coisas que faz com que a gente sempre recomende a qualquer participante de entidade de Previdência Privada do Sistema Fechado, seja ela particular ou de estatal, que vá, procure o seu sindicato ou procure até a própria instituição e peça para simularem o benefício. E saia somente quando você tiver certeza que é o mês ideal de concessão. Porque é preciso equilibrar o valor do INSS e o seu mês de reajuste com o valor da média que o fundo de pensão vai usar para fazer o cálculo do seu benefício suplementar. Novamente, eu peço para que vocês recordem o que eu disse na primeira aula a respeito da diferença entre complementação de aposentadoria e suplementação de aposentadoria. A suplementação, que é o que a gente está estudando nas duas últimas aulas, que é o benefício pago pelo fundo de pensão aos seus participantes, é calculada em cima do valor previdenciário, mas apenas da data de concessão. A complementação não ocorre isso. Como ela é paga pelo empregador diretamente e ela é calculada em cima da diferença do INSS para o salário da ativa, ela pode ter meses até negativa ou zerada. O direito é garantido, mas imaginem categorias que nós tivemos aí no período que vai de 94 a 2000, que ficaram sem ter aumento nenhum de algumas estatais durante oito anos, sete anos. O INSS aumentou o seu benefício nesse período. Há um determinado momento, para os benefícios mais baixos, que essa complementação deixa de existir, porque o salário da ativa congelado foi sendo alcançado pelo benefício previdenciário. Isso aconteceu muito com ferroviários, isso aconteceu muito com categorias que têm um grau salarial um pouco mais baixo e que a complementação não consegue cobrir, porque ela depende exclusivamente dos reajustes da ativa. Não é o que acontece com o fundo de pensão, que tem índices próprios de correção. Eu posso ter, por exemplo, no caso da Previ, o que corrige os seus benefícios é o IGPM. O que corrige, hoje é o NPC, desculpem, mas era o IGPM. Você tem o fundo, o próprio fundo estabelece qual é o critério de reajuste do seu benefício. Por quê? Porque a suplementação é desvinculada do salário da ativa. Ela não depende dos reajustes que o empregador concede ao seu funcionário. Ela tem um rito próprio de concessão. Existem alguns fundos também que fazem com que existam dois critérios de correção. Além do índice que mede a inflação, ela busca também o reajuste da categoria. É muito difícil ainda existirem fundos que tenham esses critérios de reajuste. É preciso saúde financeira para encarar isso, mas os estatutos são livres para determinar que indexadores vão fazer o reajuste dos benefícios concedidos. O que é uma clara demonstração da diferença para a complementação de aposentadoria, que está ligada diretamente ao empregador. E que vai fazer o quê? Vai calcular a diferença mensal, portanto, num mês ela pode ser maior ou menor que a do anterior, entre o que paga o INSS e o salário da ativa. Não tendo o indexador escolhido para fazer correção de benefícios, mas buscar apenas o reflexo da realidade de pagamento. O valor do INSS e o valor do que seria se o funcionário estivesse trabalhando ainda no seu emprego que gerou o benefício complementar. Uma outra coisa importante também agora, nessa amarração que a gente está fazendo nessa quinta aula, é falar sobre dois conceitos que a Lei Complementar 109 trouxe em 2001 para a questão da previdência privada do setor fechado. Que é a portabilidade das reservas. Você imagine que ao trabalhar 10, 12 anos numa empresa, você recebe uma proposta de emprego, você trabalhava no estatal, recebe uma proposta de emprego e vai para outra empresa que tem também um plano de previdência. Você ficava no vazio, porque ou você recebia, perdia aquele tempo todo de contribuição, porque você só consegue resgatar o que você pagou, o que o empregador, o patrocinador recolheu, você não pode levantar. E recebia apenas a sua contribuição, muitas vezes faltando pouco tempo para um benefício. E você não podia levar isso para outra instituição de previdência, seja ela do sistema fechado ou do sistema aberto. A Lei Complementar 109 estabeleceu os critérios em que isso pode acontecer, embora ainda falte, eu entendo, alguma regulamentação infralegal sobre como vai se dar essa transferência de reservas. Mas eu acredito que em pouco tempo a gente deva ter isso regulamentado, até porque há um interesse muito grande por parte dos bancos, principalmente, que seja a migração do sistema fechado para o sistema aberto. Mas é obrigado, é bom que fique claro, que se respeite todos os tempos de carência contratados no plano original. Ou seja, se faltavam ainda cinco anos no anterior, você não pode levar e fazer uma renda fixa e sacar em um ano no novo plano. Você é obrigado a respeitar a carência que você tinha lá no fundo anterior para poder levantar o dinheiro, para poder começar a receber seu benefício. Então, é preciso deixar claro que permanecem os tempos mínimos de carência e de direito à concessão do benefício, mesmo indo para um novo plano que pode comportar a transformação em pagamento único em um ano. Você não pode fazer isso, porque seria um golpe no sistema. É preciso levar em conta que quando o sistema considera que você só vai receber daqui a cinco anos, todos os cálculos em volta de você foram feitos levando esse tempo. E quando você transfere a reserva, possibilita a transferência de reserva, sem contar este período, você estaria fazendo o quê? Uma guerra, uma busca frenética das pessoas pedindo portabilidade, quando faltasse apenas algum tempo para se aposentar, pedindo para levar isso para o sistema aberto e transformando em renda fixa, que é o pagamento único depois da contribuição. Então, é obrigatório que se respeite o tempo de carência previsto no plano original. Não é para fazer só o que quer. Uma das coisas mais complexas no mecanismo dos fundos de pensão é a eventual fusão de carteiras. Por que eu estou falando isso? Recentemente, houve uma série de aquisições, principalmente no setor bancário, e todo mundo sabe, o Banco do Brasil, por exemplo, adquiriu a nossa caixa, incorporou a nossa caixa, o nosso banco, que era o banco pertencente ao Estado de São Paulo, e que tinha um fundo de pensão, o Economos, que era sadio, extremamente tranquilo, mas que tinha uma metodologia diferente de administração, de composição de carteira. É preciso ficar claro que um dos grandes problemas da compra da nossa caixa é justamente como vai se dar a mesclagem, a fusão das reservas dos dois planos, dos dois fundos. Primeiro, apurar se isso é interessante. Segundo, qual é o caminho que vai se buscar? Portabilidade de reservas e extingue o plano anterior? Como é que ficam os assistidos? Porque eu só vou portar as reservas, fazer a portabilidade das reservas daqueles que ainda estão na atividade. Quer dizer, é preciso se pensar, e a lei não dá de mão beijada a regra que você vai usar para isso, porque ainda é uma coisa muito nova. A fusão de fundos de pensão ainda é um mecanismo não muito pensado no direito brasileiro, justamente porque não concorreu antes. Você teve, quando eu falei lá na década de 60, a fusão dos institutos, não houve muita preocupação porque eles iam se tornar públicos, e aí o tesouro cobra a diferença. Mas, quando você está falando de pessoas jurídicas de direito privado, mesmo sem caráter lucrativo, a questão é muito mais complexa. E, justamente, falta aí, nesse caso, elementos que possam dizer como vai ser feita essa fusão a partir do momento que os próprios dois fundos, o pessoal técnico dos dois fundos, ainda estuda por causa do vácuo legal que existe em relação à fusão de entidades fechadas do porte das entidades que estão fazendo. É aquela história, fundir com prejuízo é fácil, fundir com lucro fica mais difícil, porque você tem que tratar de composição de reservas e de adequação de planos. Então, notem que previdência privada é uma coisa extremamente complicada, e, principalmente, não é coisa para amadores. Por isso, quando você vai tratar da compra, mesmo que no sistema aberto, você tem que questionar quem vai cuidar do seu dinheiro. A gente está martelando nisso, todas essas aulas, por quê? Porque é essencial que aquele binômio que eu disse na aula passada, de honestidade e competência, seja conjugado para que você tenha bons resultados. A Lei Complementar 109, ela trouxe todo um universo novo para a questão da previdência complementar, principalmente porque ela passou a dar profissionalismo na gestão dos mercados, na gestão de como os fundos de pensão vão atuar em relação à economia. Mas ela também deixou algumas coisas que eu considero um pouco graves em aberto e que acabaram sendo regulamentadas por instruções normativas. E isso é uma coisa meio... É uma coisa que deixa a desejar quando eu quero ter um sistema sério e quero me tornar um dos maiores do mundo. Eu quero entrar na fila do primeiro mundo, pelo menos nesse quesito de poupança interna. Há pouco tempo atrás, novamente a gente cai no exemplo da Previ, ela, com esse superávit tão grande que ela tem e tão contínuo, o Banco do Brasil pretendeu se apropriar de uma parte desse superávit, coisa que já tinha feito várias vezes antes, e encontrou resistência por parte do próprio fundo, e encontrou resistência por parte dos participantes, justamente porque isso coincidiu com aquele momento crítico da economia americana, em que as bolsas brasileiras, sofrendo o reflexo daquilo, tiveram um sobe e desce muito grande e você não sabia determinar sequer quanto era esse superávit, enquanto a Previ estava numa situação confortável. Foi justamente aí que o Banco, usando o maior cálculo, que pretendia se apropriar do superávit. Se apropriar do superávit significa compensar do passivo atuarial que ele deve até hoje a Previ, não só ele, como todos os fundos de pensão têm esses créditos a receber dos seus patrocinadores, que vão lá atrás na época da institucionalização, da instituição do fundo. Esse embate ocorre justamente por conta de quê? Quando eu permito na legislação, e remeto, permitindo o quê? Porque normas infralegais, que são aquelas portarias e circulares, que o governo baixa de acordo com o seu entendimento, e eu permito que esta seja a malha normativa do sistema, eu estou submetendo todo o sistema ao humor de quem governa, ou mais, às necessidades de quem governa. Como eu disse, regulamentar limites de aplicação é uma coisa, que você permita que o Conselho Monetário Nacional determine quanto eu posso aplicar em renda fixa, quanto eu posso aplicar em renda variável, quanto eu posso aplicar em imóveis, tem que ser assim, você tem que ter dinâmica. Agora, quando eu permito que resoluções de um órgão possam regulamentar como é que eu vou distribuir superávit de um fundo de pensão, e mais, como eu vou determinar o superávit de um fundo de pensão, aí eu acho que eu já estou começando a extrapolar. Aí eu estou permitindo passar algo que a lei tem que cuidar para um órgão administrativo, que vai editar normas infralegais, normas administrativas, logo após uma reunião, e essas normas vão ter força de modificar tudo aquilo que foi decidido antes para aquele fundo. No caso da Previ, como eu disse antes, qualquer coisa que aconteça em relação à gestão dos seus fundos, e isso também acontece com o Petros e com a Funcef, movimenta o mercado. O espirro dos três fundos mexe com toda a economia. Então, vocês imaginem um embate de apropriação de superávit, como ele reflete, querendo ou não, na Bolsa de Valores, no nosso mercado de renda variável. É preciso ter cuidado com esse tipo de coisa, e é preciso legalizar aquilo que está se permitindo que a normativa infralegal faça, que é entrar em Seara, que só pode ser privativa de lei. Eu posso permitir limites, é mais ou menos como falar de alíquotas de um imposto. O que eu não posso é falar de isenção, é falar de base de cálculo, por instrução, por norma infralegal. É a mesma coisa que ocorre no direito previdenciário, no âmbito das instituições de previdência privada do sistema fechado. É preciso que nós nos limitemos a uma legislação mais forte, e uma legislação ordinária que vá além das duas leis complementares, que ainda continuam ilhadas, sendo o único diploma legal, os únicos diplomas legais que normatizam algo que é tão essencial para a atividade econômica. Uma outra coisa que também é importante citar aqui, como a gente falou ontem da reserva de contingência, e que ela tem um papel importantíssimo na manutenção da segurança atuarial, que é o do respeito a decisões judiciais, de se submeter a uma realidade de vida hoje diferente, que pode afetar o plano atuarial, e o papel da reserva de contingência é justamente o de evitar esse tipo de coisa. É ela que determina o cumprimento dessas decisões que não estavam no cálculo atuarial, mas não vão comprometer a reserva atuarial, o comprometimento atuarial, porque a reserva de contingência foi criada para esse tipo de coisa. É preciso deixar também claro que a lei não determina um percentual fixo à reserva de contingência. Ela é fixada de acordo com o que cada fundo entende como necessário, o que não quer dizer que ela permite que eu possa jogar a reserva de contingência para o mínimo para fabricar superávit, quando eu posso ter problemas já estourando a minha porta e que vão me obrigar a usar essa reserva de contingência. Todas as contas dos fundos de pensão são fiscalizadas e conferidas pelo governo federal, justamente para evitar esse tipo de manobra para que o patrocinador se aproveite da possibilidade de resgate do seu superávit na hora em que ele for apontado. Eu disse na aula de ontem aquela questão da indústria do boato e disse que correm notícias muitas vezes de que um patrocinador A ou B vai retirar o seu patrocínio do fundo de pensão. Isso também é uma coisa grave. O mercado normalmente nem leva em conta, porque poucas são as pessoas que vão acreditar que uma grande estatal ou uma grande multinacional vá abandonar o seu fundo de pensão com tantos anos, que é um direito dos seus trabalhadores e um benefício aos seus trabalhadores, que muitas vezes aceitam o emprego por causa da previdência complementar, porque ela também é um fator de buscar gente boa no mercado. E nós vivemos hoje uma fase em que o empregador tem que oferecer mais e a previdência complementar passa a ser um excelente atrativo para atrair novos profissionais. É difícil imaginar que, tirando aquelas condições mais excepcionais, algum fundo de pensão vá ter o seu patrocinador fazendo retirada de benefício. Se vocês se recordarem, eu dizia em uma aula anterior que o caso da Fundação CESP, em São Paulo, foi expressivo como exemplo do que aconteceu. Naquele processo de privatização das elétricas do Estado de São Paulo, o passivo atorial determinado pela mudança de funcionamento da Fundação CESP foi amarrado a cada um dos pretendentes à privatização. Lógico que não pensem que isso impediu que eles tentassem na Justiça se ver livres do fundo, se ver livres dessa obrigação, mas não conseguiram, porque quando a amarração é bem feita, você segura a responsabilidade. Você quer sair de patrocinador? Pode. Pague o passivo atorial primeiro e me dê motivos para que você possa sair. Não é uma festa em que eu chego lá e digo, não quero patrocinar mais, eu queria brincar de previdência privada, agora não quero brincar mais, vou pegar a bola e vou sair do jogo. Ele não pode fazer isso. Primeiro, que a retirada de patrocinador só pode acontecer em condições específicas previstas em lei, justamente aquela falta de condição financeira de arcar com a condição de patrocinador, que a empresa pode sofrer. Mas ela não pode simplesmente dizer, não trabalho mais, não quero mais e vou embora. E mais do que isso, no caso da Fundação CESP, além de dizer, você não pode fazer, ainda tem uma fatura para pagar à vista, que estava financiada em 15 anos. Quer dizer, é lógico que com esta maneira de agir, você consegue manter, blindar o fundo contra essa ameaça de perda, de retirada do patrocínio, que vai gerar prejuízos a todos os participantes. Então, é preciso criar esses mecanismos. A lei permite? A lei permite. O que você faz, e aí depende de cada fundo, é que ele tem que ter o voto do patrocinador para criar mecanismos que contrariem o seu interesse. Por que a Fundação CESP conseguiu? Conseguiu porque isso tudo aconteceu no momento em que os dois únicos patrocinadores eram a CESP e a Eletropaulo, que depois se tornaram inúmeras outras empresas que passaram a figurar na condição de patrocinadores. Isso foi feito antes. Então, aí, lógico, ficou mais fácil. O que você tem que fazer hoje, neste caso, é ou o governo intervir na sua condição de dono dos patrocinadores e permitir que essa mudança legislativa definitivamente ocorra na proteção da segurança atuarial, na proteção dos aposentados. Agora, uma coisa é clara. Entre os três maiores fundos de pensão do Brasil, jamais a retirada do patrocínio vai ocorrer, porque esses três fundos têm um papel importantíssimo no desenvolvimento econômico. E seria um contrassenso, um governo, permitir a saída da empresa que transforma este fundo de pensão na potência que ele é e com o papel e peso que ele tem na economia brasileira. Seria, no mínimo, uma delinquência permitir esse tipo de coisa. Como vocês podem ver, muita coisa de estar disciplinada por norma infralegal tem que ser disciplinada por lei, porque, senão, você vai sobrecarregar o quê? Óbvio, o judiciário. E aí, vem algumas questões que a gente vai abordar agora que estão sendo discutidas nos tribunais superiores e que têm um reflexo imediato até sobre a questão da segurança na maior parte dos fundos. Você tinha uma dúvida, Tiago? O senhor falou da possibilidade de resgate das contribuições. Como é que isso é feito? Isso é um dos pontos que está sendo bastante discutido no judiciário. Antes era comum, você entrava na justiça comum dos estados cobrando a diferença entre o que o fundo tinha pago administrativamente e aquilo que você deveria receber. Como eu falei para vocês na terceira aula, alguns fundos não devolviam as contribuições integrais. Eles devolviam só 50% da reserva, ou 70%, ou 90%. E o STJ é bem claro. É necessário devolver 100% das contribuições pagas pelo participante e devidamente corrigidas, da forma mais ampla. Isso inclui, lógico, a inclusão daqueles índices expurgados pelos planos econômicos, de janeiro de 89, de março e abril de 90. Isso é o que o judiciário tem defendido em relação ao resgate das contribuições pagas na saída do empregador. Mas existe uma questão que vem sendo debatida e que eu entendo que é muito importante a gente analisar. Encontra-se no Supremo Tribunal Federal uma discussão sobre a competência para julgar as ações de suplementação de aposentadoria. Isso, na minha opinião, vem justamente da confusão entre complementação de aposentadoria e suplementação. Na complementação de aposentadoria, eu posso questionar a competência do Tribunal Superior do Trabalho, a competência da Justiça do Trabalho. Por quê? Porque ele está ligado ao contrato de trabalho. Eu não pago nada como empregado. E foi uma... Fazia parte, era inerente ao meu contrato de trabalho, o direito à complementação de aposentadoria. Então, quando eu discuto a complementação, eu entendo que eu posso até ser levado a discutir a competência da Justiça do Trabalho. Mas, no caso da suplementação de aposentadoria, não tem sentido. Por um motivo muito simples. A suplementação não tem vínculo com o salário da ativa. Ela não tem vínculo com o contrato de trabalho. Ela é fruto de um contrato firmado por mim, participante, com o fundo de pensão e com o patrocínio da empresa, que nesta relação não é minha empregadora, é minha patrocinadora. A relação jurídica não é de trabalho. A relação jurídica pode até ser considerada consequência da relação de trabalho. Por quê? Porque a instituição fechada, ela só pode ter membros de uma mesma categoria profissional ou de um mesmo empregador. Mas, daí, eu pretender levar a ação judicial para a competência da Justiça Especializada, que é a Justiça do Trabalho, é um verdadeiro absurdo. Não há relação de emprego. Não há relação de trabalho. O fundo de pensão não é empregador desta pessoa. Ele recebeu, aplicou o dinheiro e paga um benefício a ela, que tem caráter previdenciário. Mas, chegou ao Supremo Tribunal Federal, essa questão que vai ser decidida, causa apreensão, porque o que hoje é uma questão cível, rápida, até relativamente simples de se brigar, pode assumir um contorno de uma discussão interminável, justamente por estar sendo discutida em uma justiça que não é afeita a esse tipo de discussão. E, hoje, se fala muito... Eu sou particularmente crítico dessa ampliação de competência da Justiça do Trabalho, porque a responsabilidade civil não pode estar na mão de uma Justiça Especializada. Ela teria que estar na mão, continuar na mão da Justiça Comum. Mas, o legislador entendeu em mudar a competência através da Emenda Constitucional nº 45. Então, a gente tem que se submeter ao império da lei. Só que, nessa questão dos fundos de pensão, eu não vejo razão para que se questione que uma discussão sobre um benefício pago por uma instituição previdenciária complementar seja discutida na Justiça do Trabalho. Creio eu que o Supremo Tribunal Federal adotará a linha de que é competência da Justiça Comum quando a ação for contra uma instituição de previdência complementar do sistema fechado. Mas, a sua pergunta foi muito boa porque as pessoas têm medo ou, muitas vezes, pensam 10, 15 vezes antes de entrar com uma ação dessa. E uma preocupação muito grande das pessoas é o seguinte. Existem alguns fundos, vocês lembram quando eu falei na aula, em que os fundos não liberam a reserva, essa reserva de contribuições, se você continua trabalhando no patrocinador. Ora, se você quer obter o pagamento disso na Justiça, é preciso entender o seguinte. Quando começa a contar a prescrição? Isso é um fator muito importante porque gera confusão na discussão. Enquanto a reserva está nas mãos do fundo de pensão, a prescrição sequer começa a correr. Porque o que eu questiono não é o direito de receber. Eu estou questionando o quanto eu vou receber e o momento de receber. Eu posso pedir a qualquer momento. Mesmo que eu tenha me desligado do plano, por exemplo, há seis, sete anos, a prescrição quinquenal se aplica totalmente. Por quê? Porque a prescrição nem começou a correr. Eu faço o pedido do levantamento administrativo a qualquer momento, e aí do início, justamente, há discussão sobre o que eu tenho ou não para receber. Então, é preciso também se atentar a alguns sinais, alguns detalhes nesse universo de previdência complementar, que ele não é como uma relação com o banco. Embora o sistema aberto e fechado integrem o mesmo sistema, a minha relação com o banco, vocês vão lembrar que eu falei na segunda aula, era de consumo. É bancária. Não tem a ver com a natureza da previdência. Quando eu faço investimento de previdência no sistema aberto, eu estou comprando um produto. Quando eu contrato num fundo de pensão um benefício deste fundo, tendo como patrocinador o meu empregador, eu não estou comprando um produto. Eu estou me inserindo dentro de um sistema auxiliar da previdência pública. O que é completamente diferente de comprar um produto. As regras que eu vou usar quando eu for para a discussão judicial em relação a uma seguradora que me vende um título de previdência privada, é completamente diferente daquela que eu vou ter com o fundo de pensão que me paga um benefício graças à minha relação de emprego com o patrocinador que me permite entrar num fundo do sistema fechado. Eu tenho duas características completamente diferentes. Tanto aí, isso vai entrar também a discussão de competência e, obviamente, a questão da discussão da prescrição. Mas o resgate das parcelas é devido em qualquer hipótese. Por quê? Porque é um ato de vontade seu. Não tem sentido o fundo reter o seu dinheiro porque você continua trabalhando no mesmo empregador. Eu não quero mais fazer parte. Aquilo não faz parte do meu contrato de trabalho. É um direito que eu tenho por trabalhar para aquele empregador. E a prescrição ocorre da negativa em pagar a reserva neste caso específico. Nos demais, em que eu estou discutindo diferença do pagamento da reserva, é o momento do resgate. Aí é que começa a contar a prescrição para que eu possa cobrar diferenças. Se eu estou cobrando o pagamento total, é do momento que eu peço administrativamente e não do momento que eu me desligo. Isso é muito importante. Então, dado o fato que você tem esse entendimento jurisprudencial de que a pessoa tem aquele direito de resgatar 100% do benefício, mesmo assim, não existe, existe alguma previsão sobre, digamos assim, a possibilidade dessa pessoa resgatar esse benefício sem precisar entrar na via judicial, ou seja, um modo mais simples de ela conseguir resgatar esse benefício? Não, Tiago, porque aí você cai na questão da regra prevista no estatuto. Aí você cai em normas que são internas do próprio fundo e que ele não vai poder negar administrativamente, até porque ele é fiscalizado em relação a isso. Muitas vezes, você nota por parte do fundo de pensão o desejo de regularizar, mas ele não pode fazer isso sem a autorização do patrocinador e mais, sem a autorização do órgão fiscalizador, que nesse caso é a Previc. Então, é preciso que você se socorra do judiciário até para salvaguardar a responsabilidade dos gestores do fundo de pensão, que muitas vezes são os seus colegas de trabalho que foram eleitos ou que foram nomeados para estar cuidando do fundo. Então, é preciso entender que a ida ao judiciário não é simplesmente ah, mas pode acontecer administrativamente, é muito difícil porque a vedação estatutária, quando um fundo de pensão devolve apenas 50% do resgate, é porque ele tem essa determinação no seu estatuto, ele precisa tirá-la, ele precisa fazer uma reforma estatutária para pagar 100%. Seria o normal a partir do momento que ele começa a perder na justiça, o normal é que ele faça essa modificação. Mas aí cai uma regra também bem típica do brasileiro, o cidadão brasileiro não tem o hábito de se socorrer do poder judiciário. O número de pessoas que tem o seu direito ultrajado que se socorre do judiciário ainda é muito pequeno. Então, isso acaba provocando uma certa comodidade. Quem me procurar na justiça, eu pago certo. Quem não me procurar, eu paguei errado e fica tudo por isso mesmo. Então, a necessidade de mudança não é acompanhada da vontade de mudança. E isso não vai acontecer. É preciso ir para o judiciário. Não tenha dúvida que se o estatuto diz não, não vai ter outro jeito de você conseguir a não ser socorrendo do poder judiciário. Que nessa questão já pacificou o seu entendimento. Que é devido 100% das contribuições devidamente corrigidas da forma mais ampla que beneficiem o participante. Porque é óbvio que nessa discussão o hipossuficiente, a parte mais fraca da relação jurídica, é sem dúvida nenhuma o participante e não a instituição de previdência. Uma outra coisa também é mais uma curiosidade aqui. Um fundo de pensão enfrenta um problema de caixa e acaba. Ele não tem condição de suprir. Ele tem patrimônio, mas ele não consegue cumprir com as suas obrigações. Normalmente, o que acontece é o regime especial de administração. O que é o regime especial de administração? É uma intervenção branca da Previc em cima da administração do fundo de pensão. A diretoria é afastada, mas não é uma intervenção tradicional. Nós estamos falando de uma intervenção branca. Na verdade, uma simplificação e uma redução do impacto que uma intervenção real causa e que era prevista na legislação anterior. Esse regime compartilhado permite que o fundo faça, continue com a sua vida normal, enquanto as suas contas estão sendo apreciadas pela fiscalização do órgão competente. Essa gestão compartilhada, essa administração compartilhada, foi uma mudança muito positiva da lei porque permite que o fundo continue tendo a sua vida e não interrompa o pagamento dos benefícios que ele tem que cumprir. Agora, o resultado deste regime compartilhado pode resultar na intervenção ou até na liquidação do fundo. A questão aí vem, e a liquidação do fundo, como é que se dá? Eu só posso liquidar um fundo que não tem ativos. Eu só posso liquidar um fundo que não consegue cumprir com a sua obrigação. Se eu tenho um fundo de pensão que tem créditos a receber, eu não posso simplesmente falar em liquidá-lo. Isso seria o cúmulo, ultrapassar o limite da irresponsabilidade. Se você, a gente busca exemplos concretos em fundos que atravessam problemas de regime de caixa, mas que tem patrimônio. Eu não posso liquidar um fundo que hoje não pode assinar um cheque, mas que tem condições de assinar daqui a uma semana. E, para isso, a Previc tem como fazer nessa gestão compartilhada ou nessa intervenção a injeção de recursos para que você adiante aquilo que poderá vir do patrimônio para o regime de caixa para o pagamento de benefícios. Então, com a nova legislação que vem desde 2001, você passou a ter uma série de mecanismos que reduzem o trauma da liquidação dessas instituições, o trauma do fim dos fundos de pensão e que isso trazia uma inconstância e uma insegurança às categorias profissionais. Com esta lei, se tentou moralizar este momento, se tentou moralizar essa situação de problemas de caixa, mas com existência de bens, existência de reservas que poderiam suprir a manutenção daquilo, do fundo de pensão. Principalmente o fundo de pensão que tem créditos a receber, mas que não consegue, muitas vezes, dos seus próprios patrocinadores, o que é uma situação absurda, que o patrocinador desconte do seu funcionário e não repasse ao fundo de pensão. É, no mínimo, apropriação em débita, mas é uma situação que existe e perdura em relação a muitos fundos, principalmente aqueles multipatrocinados. O multipatrocinado, ele tem o mesmo problema de família. Quando você tem três irmãos adolescentes numa mesa e um reclama que o bife do outro é maior que o dele ou que a mãe fez um prato que um deles queria e não o que os outros dois queriam, no fundo multipatrocinado, você tem o problema de um fundo de um momento para outro um patrocinador dizer eu pago em dia e fulano não paga, mas os participantes dele recebem como os meus. Quer dizer, isso pode acontecer e aí você passa a ter aquele problema do condicionamento do fundo de pensão do patrocinador ao pagamento ao fundo de pensão e em relação ao pagamento dos outros patrocinadores. Os outros patrocinadores não pagam e ninguém passa a pagar nada. Para que vocês tenham uma ideia é essa a situação hoje que aflita, deixa aflitos os trabalhadores portuários porque é o que acontece com o porto que é o fundo de pensão desses trabalhadores. Tem patrimônio mas enfrenta problemas no regime de caixa e para amarrar a aula de hoje a gente vai explicar o que é regime de caixa. Quando eu tenho qualquer tipo de instituição seja do sistema fechado ou do sistema aberto que constitui reservas tudo o que ela paga tudo o que ela faz de cálculos em relação a comprometimento é atuarial. Por quê? Porque diz respeito a reservas e diz respeito a futuro. Ela separa das contas aquilo que entra e sai em regime de caixa. Você imagine por exemplo o que ela arrecada ou a instituição arrecada de contribuição ela manda para a conta de reserva e na conta de reservas ela faz o cheque para pagar os benefícios que ela deve. Não é preciso ser feito isso. Basta que ela não mexa aqui e use o volume da entrada para pagar diretamente os benefícios. o próprio calculatorial faz a previsão de quantas vezes isso vai acontecer e de como isso vai acontecer. Não teria sentido você ficar fazendo um depósito na poupança hoje e sacar amanhã um valor para pagar uma conta que você deve quando esse dinheiro transita na sua mão. Em vez de mexer na poupança você pega esse dinheiro que entrou que esse é o regime de caixa e faz o pagamento dos seus benefícios. Isso não é absolutamente legal está previsto em lei e evita muitas vezes que você diminua o valor da reserva mesmo que por um único dia de apuração. Então o regime de caixa é aquele que movimenta dinheiro entrando e saindo nas instituições de previdência complementar e que pode ser usado para poupar a reserva e fazer todos os pagamentos. Existe uma outra situação de regime de caixa também muito curiosa que é quando a instituição de fundo de previdência complementar substitui o empregador numa obrigação dele. Um exemplo disso são aqueles complementados como a gente tem falado desde o início. O fundo de pensão pode fazer o pagamento do complementado não é dele a obrigação é do empregador mas o empregador faz em regime de caixa o aporte dos recursos para o fundo de pensão para que o fundo de pensão pague o empregado que tem direito a complementação. Por que que eles fazem isso? Para não onerar a sua folha de pagamento e não pesar no balanço. Ele usa as condições mais vantajosas que ele tem com o fundo de pensão como por exemplo o superávit e passa essa obrigação de fundo de caixa de regime de caixa para o fundo de pensão para a instituição privada que vai fazer o pagamento como se fosse ele em patrocinador que estivesse fazendo mas ele está se valendo de um crédito eventual de superávit e não precisa mexer no seu caixa. Isso é um expediente que todos os fundos que todos os patrocinadores que tem despesas de pessoal extra salarial ou seja complementação de aposentadoria ou complementação de auxílio-acidente e delegam esse benefício para o seu fundo de pensão. Fazem isso em regime de caixa porque eu não posso comprometer reserva atuarial para pagar um benefício que não é minha obrigação e que não está previsto no meu cálculo atuarial. Eu só posso fazer isso a substituição de obrigação se eu estiver falando de regime de caixa jamais de reserva atuarial. Uma outra coisa também muito importante nesse final de curso é entender que a previdência complementar é a saída do sistema previdenciário não só no Brasil mas no resto do mundo. Em alguns países já entenderam isso. No Brasil ainda falta a cultura de se buscar disciplinar o setor e transformá-lo num mecanismo automático e de confiança. Tanto de confiança do mercado quanto de confiança de patrocinadores de participantes é preciso incentivar a criação de mais fundos de pensão mais fundos multipatrocinados porque é esse o futuro da seguridade social. Sem se olhar para a previdência complementar a gente não vai conseguir sanar todos os problemas que nós temos na previdência pública. A pensão paga pelo fundo por morte depende de contribuição diferenciada? Não. Ao contrário do que acontece na previdência aberta a pensão é necessária inclusive não só para a esposa mas para a pessoa com quem ele tem uma convivência ou seja o dependente indicado mesmo que não o tenha sido se usar os mesmos documentos que usa em relação ao INSS passa a ser dependente nos fundos de pensão. Isso é uma coisa que os institutos de pensão os fundos de pensão têm relutado. Se a pessoa é dependente no INSS ela não precisa ser indicada como dependente no fundo de pensão. Ela tem o direito a receber a pensão de qualquer maneira. Professor existe suplementação de aposentadoria especial? Existe da mesma forma como você tem a aposentadoria especial que já foi até objeto de curso aqui no Saber Direito em relação ao trabalhador que trabalha em condições insalubres que são as especiais e se aposenta aos 25 anos isso também acontece com o fundo de pensão. O fundo de pensão acompanha a previdência social o benefício que ela tem ele vai ter a sua versão para fazer a suplementação do valor tanto a aposentadoria especial auxílio de doença auxílio acidente auxílio maternidade ele tem todas as versões suplementares dos benefícios da previdência pública. Professor como são administrados fundos com mais de um administrador? Essa é aquela questão que a gente levantou do multipatrocinado o fundo multipatrocinado ele requer entendimento ele requer que da mesma forma que um consórcio de empresas elas se entendam mas ele é a grande saída para o futuro até porque a responsabilidade não é de um patrocinador só você tende a ter problemas quando existirem problemas que você vai ter sempre mas o fundo multipatrocinado na minha opinião é o futuro da previdência complementar no Brasil a par dos conflitos ele vai obrigar a convivência das empresas no sentido de garantirem o benefício aos seus funcionários e hoje eu acho muito difícil que se você tem a possibilidade de instituição de novos planos singulares sempre vão ocorrer planos multipatrocinados é o grande futuro o caminho que nós temos aí para a previdência complementar mais de um fundo mais de um patrocinador no fundo de pensão tá como vocês viram nós temos hoje nós vimos nesse panorama dessa semana como funciona um aspecto tão importante naquela que é a previdência do futuro que é a previdência privada que vai complementar a cada vez mais deficitária a previdência pública é preciso que se invista que se estude e que se discipline o setor da previdência complementar para lidar o principal que é a segurança e qualquer dúvida você pode escrever para nós saberdireito arroba stf.jus.br indicando o professor Roberto Mohamed matéria previdência complementar se você quiser assistir o conteúdo desse curso na internet youtube.com barra saber direito aula para você ver o conteúdo dos outros programas da nossa da família saber direito youtube.com barra saber direito responde youtube.com barra saber direito debate eu fico por aqui e muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado e muito obrigado